Volkswagen Fox 2015 Essa aí que a gente está mostrando é a versão de acesso do Fox, a versão mais barata dele Na realidade é a versão trendline, só que essa daí está com alguns itens opcionais Ela está com o pacote chamado conforto completo Esse pacote tem um custo de R$ 4.600 Ele acrescenta o sistema de acesso Keyless, para você entrar no carro com a chave canivete O alarme, o telecomando, ar-condicionado e luzes dianteiras Ela não traz rodas de alumínio, rodas normais de ferro Mas ela acrescenta as setas integradas nos retrovisores Traz também vidros elétricos, dianteiros e traseiros Porta-luvas iluminado E tomada, compartimento de bagagem com tomada de 12 volts Então é a versão aí com equipamentos mínimos Dos quais o mais importante realmente é o ar-condicionado E aí a gente está vendo vidros elétricos nas quatro portas Esse pacote conforto dá R$ 4.600 Então o Fox fica nessa configuração aí Mais pintura metálica em torno de R$ 44.000 E a vantagem do Fox é o seu interior, bastante espaçoso Tanto na dianteira quanto na traseira Ele já vem também com sistema de som Direção com assistência elétrica Vídeos elétricos nas quatro portas e o revestimento em tecido Mas a grande vantagem mesmo realmente é o espaço interno E o fato dessa versão 2015 ter ficado com um visual agradável E está agradando as pessoas Tanto é que o carro está vendendo muito Hoje ele já é o segundo carro mais vendido do Brasil E se você considerar apenas modelos, não nomes Porque o Palio é o carro mais vendido do Brasil Porém, são dois carros lá No caso do Fox não, é um modelo só É só isso aí Versões 1.0, 1.6, Cross Fox Mas esse carro é o modelo hoje mais vendido no Brasil E esse modelo que a gente está mostrando aí O branco é o básico O básico já tem um preço na faixa de R$ 38.000 E aí vocês podem ver, ele não tem o ar-condicionado Também não tem o sistema de som E os vidros elétricos são apenas vidros elétricos dianteiros Porém, duplo airbag e freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem A gente está vendo que o painel dessa versão 2015 ficou diferente em relação ao painel da versão 2014 Ele ficou com um aspecto mais quadradão Até mesmo a cobertura do cluster de instrumentos foi alterada Então ele está mais simples E aí a gente está vendo o espaço interno traseiro do Fox Que é um dos destaques do carro E essa versão básica não tem os vidros elétricos traseiros Então aí a gente pode ver o Fox Trendline Então a gente viu o Fox Trendline primeiro na versão com pacote conforto completo E a versão básica de R$ 38.500